Ah, o rola no mato, colheu gostado, colheu pimenta, colheu pimenta, arre panca Vixi, com muita treta, pipine, separa uma lá pra nós, separa, então separa uma Gostei de chá pra chapar na cachu, cacho de ovo, um soquinho de caju Me encaixa embaixo e sinto a chuva que cai como nuva, gerando fogo Melo dramático, céu bem azul, copo de plástico e meu corpo nu Na natureza fantástico, tamo selvagem tomando catu Abando bone e torta o bu, vou de café e torta de tubar Saiu da lama espantando o robô, concentro mano a base de maná Bola tatu, tatu, bola mafo, contato tatu, depois paladar Sinto o olfato do 4 por 1, vejo e escuto aqui sem paladar Deixa o recado pra velho afinal, lá não tem nem sinal de celular Pega um cadarço, improvisa o varal, bota camisa e um shortinho de nadar Quem é ratão faz mais um ritual, pega sua brasa e começa a rimar Pega sua brisa, improvisa o sarau, pega seu rima e começa a rimar Tô no meu ramo, então força não remo, eu rimo até Roma e rumo ao veneno Pois sou tão pequeno e no mato eu entendo, nessa cidade eu me mato ou me prendo Pretendo, porém não demoro, pois infelizmente onde eu moro é bem diferente Tô junto de gente que janta o almoço contente e ainda palita os dentes Pois necessidade é só necessidade pra mente, não minto, meu santo já sente Tá quente, vou pra outro canto contente, no bolso desconto, desconto pra gente Sem mente, protento, não tente, baralho pro truco, trabalho caduque doente Moleque maluco, mais louco que um bogue, lobo que é bobo, confronto de frente Verde perto, verde me salva de fato, todo mundo é silva na selva e no mato Aumento meu pé, feito pito a pé, tô sem moto, a pé com rapé bem barato Esqueço, boate, asbiate, boato, mereço a biata, se bate, rebato Relato que sou vira lata e gato, meu bronzeador pra voltar bem molato Não vim de gaiato, tocando a gaita, na baita energia, magia do rato Que aqui passa reto, cantando seu rito, direto do esgoto, malandro é o gato O dedo que tira a gravata e pega um graveto, faz fogo, mexe o esqueleto Encaça o churrasco no espeto, tentando esquecer que o negócio aqui que tá preto Se é moreto com água, sujeito com mágoa, então pé na tábua o GN É hoje que eu sou muito igual Mr. M, assumo que odeio PM e sirene Mochila, lanche, lanterna, facão amarrado na perna Isqueiro, bota chapéu, de volta o ilhéu, de volta a caverna Cavar então uma cisterna, humor que não se alterna O rio acaba no céu, a pinga com mel, a vida externa Panela, barraca, cantil, a vela, a faca, o refil A mão que não dá inteira, a lua me espera em tons de anil Coberta, lona e colchão, garrafa de álcool e carvão O vinho tinto com cisterna, a alma prosterna, o corpo no chão Viver por aqui quem me dera, viver o verão, primavera Retrato feito em pincel, no mato motel e o tempo maneira Sem nenhum passo em falso, descalço e nenhum calço na trilha Eu falso sem voucher, embalso o momento em poder da partilha O mundo é uma ilha e o céu não encosta no mar Porém eu encosto em ambos os lados, sem pretensão de voltar Fogueira, leia e café, frieira, bicho de pé Caminho pro ribeirão, gravete, arpão, dedão, picolé Tapando o sol com boné, no rio também tem maré Mudando de direção, prestando atenção, seguindo na fé Salame, miojo, granola, no braço uma bela viola O pé tá em cima do chão, a mente que não Back na sacola, aperta e me dá uma bola Cuidado que a lama atola, no mato a nossa prisão Pede a razão, no mato a gente se isola